Eu realmente estou muito feliz que eu consegui colocar o meu Tensei Gun fase 2 no nível máximo. Então com isso, vocês já sabem que eu estou muito mais poderoso, muito mais do que eu estava antes. Outra coisa muito legal que eu consegui no último episódio foi essa Gumbaya. A gente conseguiu matar o Madara e ele simplesmente droppou isso, mais uma Genkyou Sharingan dele. E é isso daqui que vai ser muito importante para o vídeo de hoje. Por quê? Eu simplesmente quero fazer todos os Sharingans que tem aqui na Adol da Naruto Jedi. E para fazer isso, eu vou precisar de muita coisa. Cada Mangue que eu e o Sharingan desse, eu preciso de um Sharingan, mais Giga Chakra, mais Maldição do Ódio. Então essa parada aqui vai ser meio complicada. Porque assim, além de eu juntar muita Maldição do Ódio, eu vou precisar juntar muito Giga Chakra. E para fazer o Sharingan, eu vou precisar de muito, muito Chakra normal. Vocês me disseram bastante que eu consigo esse Chakra normal com o TP e com aquele livrozinho. Só que aquele livrozinho está muito bugado, gente. Eu não vou conseguir fazer nada com ele. Então vamos por parte. Eu vou precisar separar todos os DNAs. O Tihra, Giga Chakra, Sharingan aqui e o Mangue que eu e o Sharingan do Madara é o único que eu não vou precisar fazer nada. Porque ele já está aqui na nossa mão. Então a gente já tem um Mangue que eu e o Sharingan e a gente precisa fazer mais desses. Então eu vou deixar todos os Giga Chakras junto aqui. E esse Chakrazinho eu vou deixar no meu inventário. Quanto mais ninja matar, mais vai crescendo aqui. E eu quero ver se a gente vai conseguir juntar tudo o que a gente precisa nesse episódio. Tudo guardado, agora vamos lá. Porque a gente tem uma missão muito importante para fazer agora. Primeiro, eu vou começar juntando os Chakras e os DNAs Uchihas. Mas para isso eu preciso encontrar esses Uchihas malditos. Quanto mais a gente joga na ADO, eu sinto que os mobs estão spawnando muito mais. E olha aqui, aqui já tem dois que a gente precisa. No caso é o Itachi e o ninja Uchiha. Então eu vou matar bastante desse aqui. Porque eles são bastante fracos. E eu preciso desativar e ativar meu modo, porque senão eu vou acabar morrendo. Ok, eu acho que eu fiz merda aqui agora. Então eu preciso correr. Eu joguei uma Gogodama no chão e acabei ativando o Itachi ali, né? Mas ok, a gente está aqui com três desse negocinho. E estamos com um DNA Uchiha. A gente precisa de muito mais. Então vamos continuar matando essa Badarosca aqui. Então eu continuei batendo no Itachi até ele morrer para dropar a maldição do ódio. Que é um dos itens que a gente precisa. Tá, com o Itachi morto a gente conseguiu mais uma maldição do ódio. O que vai ser muito útil para a gente conseguir os Mangue Kill e os Sharingans. Só que é o seguinte, eu preciso matar mais Uchihas. Porque com os Uchihas a gente consegue ganhar mais Chakra e mais DNA. Tá, depois de muito tempo eu consegui pegar tudo o que eu precisava. Eu decidi fazer todos os Sharingans porque o Sharingan foi uma das coisas que eu fiz no início da série. Mas se vocês querem que eu faça outro tipo de Dojusso, tipo o Byakugan, eu faço também para vocês, tá bom, gente? Tudo que eu consegui lá matando o pessoal está tudo aqui na minha mão. Então eu consegui bastante coisa aqui, ainda mais esses meus Sharingans. Consegui isso aqui. Então eu vou pegar tudo que a gente vai ter que usar, né? Obviamente. E vamos ver quantos Sharingans a gente consegue fazer, pessoal. Ó, tem mais uma maldição do ódio aqui que eu vou pegar. Então vamos lá, né? Então vamos colocar aqui Sharingan. Tá, primeiro eu preciso fazer alguns Sharingans. Então eu vou fazer um, dois, três... Eu acho que eu vou precisar de mais alguns. Deixa eu ver. Mangekyou. Quantos Mangekyous eu tenho que fazer? Deixa eu ver. Tá, eu preciso fazer o do Itachi, o do Kakashi. Eu preciso fazer o do Sasuke e também preciso fazer o do Shisui. Então eu acho que eu já posso fazer tudo. Eu vou fazer aqui do Itachi. Vou fazer aqui do Kakashi. Vou fazer aqui do Sasuke. E vou fazer o do Shisui. Então, temos todos os Mangekyou Sharingans. Temos aqui também o Mangekyou do Madara, né? Que a gente precisa do Hinegan. E a gente vai precisar também de Hyper Chakra. Esse aqui já é mais complicado de fazer. Mas pelo menos o mais difícil a gente conseguiu fazer sem nenhuma dificuldade. Na verdade teve uma dificuldade que a gente demorou pra caramba. Mas temos todos os Mangekyou Sharingans da Naruto Jedi em nossas mãos. E obviamente a gente vai dar uma testada e vai ver qual é o Mangekyou mais forte. Eu já quero pedir pra vocês comentarem aí qual é o seu Mangekyou favorito também. Porque isso é muito importante. Como tá ficando de noite, eu já vou dormir aqui. Pra gente ficar bem tranquilo e ter chance de spawnar mobs no mapa. Porque parece que a noite os mobs não spawnam direito. E a gente vai precisar deles pra gente testar os nossos novos Sharingans. Primeiro eu vou começar com o Sharingan do Shisui. Ele me dá 3 de ataque, 8 de vida, 3 de salto, 3 de defesa e 4 de velocidade. Então ele é bem fortinho até. Se a gente parar pra pensar, né? Se fosse o modo iniciante que a gente pegasse só pra gente iniciar a série. Eu já saberia que seria um modo muito bom pra gente testar. Então o que que acontece? Aqui por aqui tem alguns ninjas e eu quero testar com eles. Ó, vamos ver esse ninja aqui atrás. Que ele é o ninja Rank D. Então a gente deu bastante dano nele aqui. E dupou bastante coisa também. Vamos ver um com a vida mais cheia. Tem um aqui Rank B. Então ele tira uma vida considerável. A gente tem uma vida alta, né? Se parar pra pensar. Mas eu acabei morrendo. Então não é tão forte de resistência o Sharingan do Shisui, véi. E agora a gente vai pro Sharingan do Itachi. Que é um dos Sharingans muito poderosos também. Ele simplesmente dá 2 de ataque, 6 de vida, 3 de salto, 2 de defesa e 3 de velocidade. Eu tô achando que o do Shisui ainda é um pouco mais forte, viu? O próximo aqui a gente tá com o do Kakashi. Que se a gente pegar isso aqui na mão, a gente consegue abrir um portal, se eu não me engano. Você é chakra pra usar e se que isso abre. Se eu não me engano, esse aqui é o Kamui. Então clicando no botão direito, ele vai abrir esse portal. Se eu não me engano, se eu entrar dentro dele, eu vou pra outra dimensão. É, parece que eu vim pra outra dimensão. É, é, lascou. Como é que eu saio daqui? Ferrou, ferrou. Eu vim pra dimensão do Kamui. Ai, meu Deus. Será que eu consigo sair daqui? Eu voltei e misteriosamente tem o portal do Nether aqui. Eu não vou perguntar o porquê, mas deixa esse negócio aqui. Só por esse Manguikyo Sharingan me prender em outra dimensão, eu já não gostei dele. Odiei esse Manguikyo Sharingan, pessoal. Próximo que eu escolhi aqui é o Manguikyo Sharingan do Sasuke. Que é um dos Manguikyo muito, muito, muito poderoso mesmo. Então dá pra gente usar. Mas comparando aos outros, ele também é meio merdinha, pessoal. Não é muito legal, não. E por último, não menos importante, temos aqui o do Madara. Que já vem com o Rinnegan. Caramba, eu acho que o do Madara é o mais forte que tem, né? Vamos ver isso aqui. Deixa eu... Deixa eu... Ai, não, não. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O bem que eu tenho chakra pra voltar. Mas enfim, olha só. O do Madara dá 4 de ataque, 8 de vida, salto 3, defesa 4 e velocidade 4. Agora deixa eu sair daqui porque eu não tô nada afim de enfrentar o dragão doente agora. Porque eu não sou Deus ainda, eu não sou forte. Então eu preciso sair de lá. Mas o do Madara parece que é o mais forte. Porque tem o Manguikyo Sharingan dele. Eterno ainda. E também tem o Rinnegan. Então é... Eu dou vontade pro do Madara aí, pessoal. O bom de ter todos os Manguikyo Sharingans é que a gente vai poder fazer o Susanoo de cada um desses. Só que assim, eu tô com meio que preguiça de fazer o Susanoo de um desses aqui agora. Na verdade, todos eles. Mas, se eu não me engano, dá pra gente fazer o do Sasuke só pra gente ficar aqui um pouquinho mais forte. Olha aqui. Tem aqui o Manguikyo... O Susanoo do Sasuke. Que dá pra gente pegar a primeira forma. Dá pra gente pegar a segunda forma aqui. A terceira. E até a última forma do Susanoo do Sasuke. E essa forma é muito forte. Dá 28 de vida, 5 de ataque, 8 de salto e 4 de defesa. Então a gente já fez todos os Manguikyo Sharingans. E de brinde, criamos aqui... Na verdade, fizemos aqui um Susanoo perfeito. Eu posso estar com o Susanoo perfeito aqui, mas nada supera o nosso modo Tenseigan. Que é um dos mais fortes, eu acho. Eu acho não. Eu tenho certeza. Esse daqui é o nosso modo mais forte atualmente aqui na Naruto Jet. Então, eu já tô quase um deus. Eu só preciso realmente virar um deus quando eu pegar... Então, praticamente, eu sou um deus, né? Porque assim, eu já tô com o modo Tenseigan. E quem usa o Tenseigan é um Otsutsuki. E o Otsutsuki é o quê? Um deus, supostamente. Só que ele não é um deus Otsutsuki. Aqui, a gente tem alguns deuses Otsutsuki, ó. É... Deuses Otsutsuki aqui, tirando o fato que tem outros. Mas temos outros deus que a gente pode estar fazendo e correndo atrás. Mas não pode aparecer pra ir fazer o mesmo. Mas a gente vai precisar construir esses daqui pra gente se tornar um deus desse mundo. Mas pra fazer isso aqui... Então, agora, partimos fazer alguns deus que eu acho que vai ser o mesmo da parte. A gente vai precisar, né? Eu acho que vai ser o mesmo da parte. Eu acho que vai ser o mesmo da parte.